E se for possível, vá correndo por favor 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 Catarina, meu amor E se for possível, vá correndo por favor E se for possível, vá correndo por favor E se for possível, vá correndo por favor A minha sobrinha que está nascendo Catarina Maravilha Energia Catarina Catarina Maravilha 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 E logo agora tá E logo tá E logo tá